O acidente aéreo que vitimou 14 pessoas durante o último sábado em Barcelos, interior do Amazonas, foi o que mais registrou mortes no Brasil desde 2011. E você acompanha agora uma reportagem completa sobre a tragédia. Vamos ver. O momento era de descontração. Imagens gravadas pelos passageiros mostram a equipe de turistas se preparando para embarcar na aeronave, pouco antes das 12 horas do último sábado. A viagem tinha a duração máxima de duas horas e haviam 12 passageiros no bimotor, além da tripulação composta por duas pessoas. Já em deslocamento, Fábio Campos, empresário de Goiânia, registrou parte do trajeto. Até Barcelos. Até Barcelos. Vai até o Barcelos. Vai até o Barcelos. O destino deste voo fretado era a cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, que nessa época do ano recebe muitos turistas para a prática da pesca esportiva. A alta temporada, que começa em agosto, dura até fevereiro do próximo ano. Este grupo era formado por moradores de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Além de Fábio Campos, de 55 anos, no grupo de empresários estavam Gilcresio Salvador, Marcos de Castro, Witter Ferreira e Fábio Ribeiro. Os demais eram gestores de empresas conhecidas, engenheiros, médico e amantes do esporte. São eles, Eudes Freitas, Eury Paulo dos Santos, Hamilton Alves, Guilherme Bonaventura, Luiz Carlos Cavalcante, Roland Montenegro, Renato Souza de Assis e os tripulantes, que eram Leandro Souza, piloto e Fernando Galvão, copiloto. A previsão de chegada em Barcelos era por volta de uma e meia da tarde. E, de fato, a aeronave chegou a sobrevoar a cidade. O plano de voo, segundo as autoridades, continha as informações sobre o tempo fechado no local. Um vídeo mostra a forte chuva que recebeu o grupo. Informações preliminares dão conta de que, no momento da aterrissagem, a pista estava molhada. A aeronave tocou o chão. Mas a pista molhada não deu a aderência suficiente para frear. O avião saiu da área de pouso e houve a colisão, em uma área de mata dentro do perímetro do aeroporto. Imagens gravadas por celular mostram a própria população ajudando na retirada dos corpos, antes mesmo da equipe de resgate chegar. Ainda durante a tarde de sábado, os corpos foram levados para um ginásio na cidade. E, pouco antes das cinco da tarde, já com as autoridades dentro de um gabinete de crise, foi montado o esquema para o traslado das vítimas até a capital amazonense. Uma coletiva de imprensa com a cúpula da Secretaria de Segurança, Força Aérea e outras autoridades trouxeram o primeiro levantamento da tragédia. Sem muitos detalhes ou laudo pericial, que segue sendo investigado. No domingo, os corpos chegaram a Manaus. Familiares e imprensa estavam reunidos para acompanhar a identificação das vítimas. A irmã do comandante Souza, que pilotava o bimotor, chegou a conversar com a nossa equipe e falou da experiência e horas de voo do piloto. Ele já voava esse tipo de aeronave há 11 anos. Ele tinha mais de 6 mil horas de voo e a rota era bem conhecida assim dele. Era uma rota que ele já fazia há mais de 10 anos. Esse voo era um voo comum de ele fazer. Não era rota nova, não era um avião novo, não era uma equipe nova. Tudo para ele já era rotina, que ele fazia há muitos anos. Acredito que eu tenha sido a última pessoa que ele tenha conversado, porque eu estava num momento de lazer com a família, que era uma das coisas que ele gostava de fazer, e eu fiz um vídeo para ele ver o que a gente estava fazendo. E ele abortou o vídeo e mandou um áudio dizendo que não podia mandar mensagem, porque eu já estava, ia decolar e quando chegasse ia mandar mensagem. Aos poucos, outros parentes foram confirmando os óbitos das vítimas, como a ex-mulher de Gilcresio, Salvador, que lamentou a morte do empresário de 74 anos nas redes sociais, por onde também o governador do estado se pronunciou sobre o ocorrido. E nesta segunda, desde as primeiras horas, o trabalho foi focado no envio das vítimas para seus respectivos estados. E de forma distinta, os preparos foram feitos. O corpo do piloto chegou a ser velado em Manaus, mas seguirá para a Fortaleza, onde terá as últimas homenagens de outra parte da família. E durante o início da tarde, essa foi a imagem que marcou a população. Um grupo de amigos que chegou em Manaus através de um voo como esse, em busca de lazer. Retorna de forma precoce e de uma maneira inesperada para a família. Quem é do meio de aviação conhece esse avião. Ele é muito bom, um avião muito bom, um avião muito resistente. É um trator dos ares, um avião bandeirantes. É fabricado pela Embraer. Ele é um avião muito, muito forte, muito forte. Quem pilota sabe. E não tem o que dizer. Lógico, a Senipa vai fazer, tem prazo para isso, para fazer levantamento. É um avião que não possui caixa preta, não tem como gravar nada, nem dados em voz. Mas tudo leva a crer. O mau tempo foi o maior causador de tudo isso. O mau tempo. Eles tentaram aterrissar, chegaram a tocar no solo. Mas a pista acabou, filho. Já era água. A água planagem. A água planagem. Já aconteceu isso em São Paulo. Vocês lembram lá da TAM. Vamos ao Bispo Rodrigues. Ele tem mais informações. Os corpos das vítimas do acidente aéreo de Barcelos começaram a ser levados para as cidades de origem na manhã desta segunda-feira. Bispo Rodrigues, boa noite. Nos atualize, por favor. Muito boa noite para vocês, Queira Júnior. Boa noite a todo mundo que está chegando com a gente no Novo Alerta. Pois é, a gente traz as atualizações em torno do traslado dos corpos que saíram aqui da capital amazonense e foram para as cidades de origem, onde deve acontecer ali o velório, o sepultamento de cada um dos envolvidos, das vítimas desse acidente aéreo que marcou aí esse final de semana. Se queira, a gente recebeu agora há pouco uma nota da Manaus Aerotax, empresa que estava fazendo essa viagem da capital até a cidade de Barcelos, que trouxeram aí as atualizações de que maneira foram feitas essas transferências dos corpos às respectivas cidades. A Manaus Aerotax informou que o corpo do comandante Leandro Souza foi transportado pela manhã ainda para a cidade de Boa Vista, do mesmo modo os dos cinco passageiros da cidade de Goiânia. Esse traslado de Manaus para a Goiânia foi ainda discutido durante este último domingo, onde o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, entrou em contato com o governador Wilson Lima, onde foi fretado um voo justamente para que pudesse ter aí uma certa agilidade nesse transporte. Cinco pessoas, cinco empresários de Goiás, ali de Goiânia, vieram para participar da pesca esportiva nesse período aí de agosto até fevereiro do ano que vem e estavam aí neste voo a Barcelos e acabaram vítimas desse acidente aéreo. Foi discutido ainda, essa aeronave veio de Goiás em direção à capital amazonense, chegou ainda durante a noite de ontem e hoje foi feito todo esse transporte aí dessas cinco vítimas ali de Goiânia. No final da tarde desta segunda, por volta de 4h50, as vítimas de Brasília e Ribeirão Preto também foram transportadas. A empresa informou ainda que na noite de hoje o corpo do comandante Fernando Galvão será levado ainda para Fortaleza, no Ceará. Foi o que a gente mencionou que parte do velório aconteceu aqui na capital amazonense e vai terminar lá em Fortaleza, no Ceará. Já os corpos das últimas cinco vítimas da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, serão embarcados ainda nessa terça-feira por volta das 13h, por volta de 1h da tarde. Então deve ser finalizado aí todo esse transporte das vítimas, esse traslado das vítimas aqui da capital até as respectivas cidades. Nós temos também, Siqueira, aí uma nota da CENIPA, que é responsável aí por fazer essa investigação e apuração de informações. Eles disseram por meio dessa nota, Siqueira, que estão tentando da melhor forma possível, no menor prazo possível, conseguir aí fechar todo esse caso com as investigações, com os detalhes corretos e concretos para saber do que de fato aconteceu em torno desse acidente aéreo. A gente lembra ainda, Siqueira, que parte das equipes da Polícia Civil, da Cúpula da Secretaria de Segurança Pública, chegaram à cidade de Barcelos ainda durante a noite de sábado. Outra parte da equipe chegou no domingo, é uma parte da equipe que vai trabalhar de forma conjunta ali com a CENIPA justamente para fazer todo esse trabalho e a gente percebe aí que ao longo dos próximos dias, ainda no final dessa semana, é possível que tenhamos uma atualização em torno deste caso aí, das possíveis causas aí deste acidente que ocorreu ali durante a tarde em Barcelos. Foi informado ainda que o CENIPA vai disponibilizar todas as informações para a imprensa e para qualquer público que tiver acesso aí à internet no site do CENIPA assim que terminado todos os trabalhos em torno deste caso aí. A gente lembra, Siqueira, que algumas informações preliminares, informações na verdade que não são oficiais, são extra-oficiais, dão conta aí de que duas aeronaves também tentaram aterrissar ainda durante o sábado. Naquela chuva que cercava Barcelos, mas recuaram e retornaram à capital amazonense. Não foi o caso da aeronave em que estavam ali os 12 tripulantes, os 12 passageiros, fora ali a equipe também que estava a trabalho. Eles acabaram aterrissando. É uma informação extra-oficial que foi passada por testemunhas que estavam ali no aeroporto de Barcelos. Que por conta ali do mau tempo, a pista estava escorregadia, não houve aderência dos pneus no momento em que o avião aterrissou e acabou ali se perdendo o controle e uma colisão próximo ali ao perímetro do aeroporto. Bom, essa discussão a gente deixa para as autoridades. Mas, Siqueira, antes da gente trazer o final das informações, a gente fala sobre o resultado. Manaus Aerotáxi acabou passando essa nota informando sobre o traslado das vítimas. Mas hoje pela manhã, as nossas equipes estavam todas em torno deste caso, acompanhando tudo o que aconteceu, toda a movimentação. Inclusive, a gente vai ver como é que foi essa movimentação ainda pela manhã, início da tarde. Após a liberação do IML, os corpos passaram pelo processo de embalsamento nesta funerária na zona sul de Manaus. Familiares das vítimas vieram de outros estados acompanhar o trâmite. No começo da tarde desta segunda-feira, os corpos das cinco vítimas de Goiás foram encaminhados ao aeroporto Eduardo Gomes e seguiram em um voo comercial fretado a pedido do governador do estado goiano. A empresa Manaus Aerotáxi, proprietária da aeronave envolvida no acidente, contratou um voo comercial para fazer o traslado das demais vítimas e em nota informou que em até três dias vai recolher os destroços do avião em Barcelos e trazê-los para Manaus. Foi montada uma força-tarefa pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica seguindo os protocolos de identificação das vítimas. Nós já conseguimos os prontuários civis de todos eles e nós estamos apenas aguardando iniciais procedimentos periciais para começarmos a fazer o confronto necropapiloscópico, ou seja, a identificação civil técnico-científica de cada vítima. O segundo passo é a perícia microscópica em si. Então vai depender do número de lesões que cada vítima apresenta para a gente poder estimar o tempo de liberação de cada corpo. O acidente aconteceu durante a tentativa de pouso. O médico Roland Montenegro foi uma das vítimas. Ele era cirurgião do aparelho digestivo, pioneiro de transplantes em Brasília. O doutor Roland Montenegro sempre liderou muito a comunidade médica aqui, principalmente pelo exemplo. O que é a melhor maneira de você liderar? Sempre extremamente apaixonado pela cirurgia, mas mais do que paixão, ele fazia isso com profissionalismo, e esse profissionalismo vinha em cima de formação. O doutor Roland deixou, dentre vários exemplos, a necessidade de uma formação continuada, sempre em busca de melhorias, de novas tecnologias, de novos métodos, sempre melhorando o dia a dia. Investigações paralelas são feitas pela Polícia Civil do Amazonas e Força Aérea Brasileira. Pois é, Siqueira, agora a gente acompanha todo o desdobramento em torno deste acidente que já está sendo investigado. Durante essa próxima terça-feira, amanhã mesmo, será encerrado todo o transporte do restante das vítimas deste acidente aéreo. Então agora é aguardar tudo aquilo que vai ser investigado, periciado e qualquer nova atualização. É claro, os telespectadores estarão acompanhando aqui na tela da TV A Crítica. Siqueira, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bispo. É aquilo que a gente estava comentando antes. O CENIPA tem esse prazo, tem esse prazo para analisar toda a cadeia que causou esse acidente. Volto a dizer, o avião, um avião bom, muito bom, um avião feito para levar peso mesmo, um avião muito bom, conhecido como o Trator dos Ares. O piloto muito experiente, muito experiente. Como a própria irmã falou do piloto, ele faz dez... Há dez anos que ele faz esse mesmo trajeto, ele conhecia bem a rota. O aeroporto, diga-se de passagem, o aeroporto novo foi entregue no ano passado. O aeroporto foi inaugurado no ano passado, uma pista nova. Poxa, não adianta procurar pelo em ovo. Foi climático, foi problema climático. Não tem para onde correr. Sabe? Muita chuva, muita chuva. Ah, e começa a teoria agora. A teoria do erro do humano. Ah, o piloto tentou, os outros voltaram. Já tem gente... Como o brasileiro é bom em tudo. Em vacina, em laboratório, sabe? Em submarino. O brasileiro é bom. Como ele sabe discutir? É perito demais. É perito criminal. Sabe? Aí começam a discutir. Nas rodas de amigos, sábado estava com gente lá em casa. Não, houve um erro do piloto. Dois iam pousar, voltaram. Sabe? Ele continuou insistindo. E começam as teorias. Não faz isso, gente. Respeitam essas vítimas. São 14 pessoas que perderam a vida de uma forma trágica. Respeitam as famílias que ficam, né? Que a gente pede a Jesus Cristo. Muito conforto para essas famílias. Não é fácil perder os parentes como eles perderam. São 14 vidas. Doze delas estavam se divertindo. Lazer. Vieram... Pois é. Poxa. Aí fica discutindo. Quem é culpado? Não, porque o piloto, porque o copiloto, porque não sei o quê. Deixa de conversa. Diz mentira. Faz isso não. Não ajuda em nada. Ora. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica do YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao ser inteiro de expor. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?